Bom dia, meus amores. Vou começar mais um vídeo hoje. Hoje a gente vai estar na luminária aqui da cozinha. E se tiver algum barulhinho aí, desculpa, eu quero... Vizinhos! Tá bom? Aí eu vou mostrar a luminária que eu comprei pra gente colocar aqui na cozinha, tá bom? A luminária. A luminária é essa daqui. São três esportezinhos. É dessa marca aqui, ó. Não é enferrugem, não é amarela. Então a gente vai ver, né? E aqui tem uns cuidados que tem que ter. Instrução de ligar a rede elétrica. Isso aí todo mundo sabe, né? Não é possível. Aí o marido vai estar lá. A gente já comprou aqui as lâmpadas. E vamos estar lá. A luz aqui tá acesa. Nesse lugar aqui, tá? Tirar até uma foto do antes e depois pra vocês verem. Né? Olha a claridade como tá. Então vai ficar dois virados aqui pra cozinha aqui e um pra cá pra onde tá a geladeira. Ah, essa abóbora eu ganhei. Essa abóborazinha aqui, ó. Vem aí do meu irmão. Aí a gente tá ajeitando aqui pra poder instalar. Meninas, vamos começar a colocar aqui a luminária. O marido vai tirar. Tira logo a lâmpada, né, filho? Ah, tá vendo? Se não for nós mulheres. Tá quente, caraca, velho. Olha aqui a lâmpada. Tá novinha. Aí tem que tirar ali. Poder instalar o outro break night. Deixa eu colocar aqui, senão eu vou derrubar aqui. Eu tenho uma mão. Ó, tá vendo? Aí a gente vai instalar ali, nesse lugar. A Eduarda tá no banheiro esperando a bonita sair do banheiro pra poder desligar a energia, né? Assim mesmo. Meninas, o marido tava falando aqui desses fios, ó. Deixa eu falar pra vocês. São três partes de cada iluminarinha dessa. Aqui, ó. Tá vendo que tem dois coisinhas? Pera aí. Deixa eu ver se for... Ó. Cada perninha dessa vai num canto lá do fio. Ó, tá vendo? Essa. Aí essa daqui já vai em outro cantinho. Tá vendo? É um trabalho danado colocar isso aqui, ó. Ó, isso aqui é pra segurar lá no teto o trenzinho. Pra fazer isso aqui lá. Depois eu acho que enrosca, se eu não me engano. E ela é assim, ó. Ó o brilho. Eu achei ela linda. Quando eu vi, eu queria muito andar essa pacãozinha pensando até que tá na sala. Amarra e depois eu quero colocar na sala aquele que é bem... É... Como é que fala? Que é de sobrepor. Aí eu vou colocar depois na sala desse daí. Sem ser desse aqui. Deixa eu dar aqui. Eu acho que ele vai se cascar logo aqui. As pernas maiores tu vai botar em cima, né amor? É aquele que tá mexendo aqui, ó. Olha o tamanzinho do fio. Aí vai ter que botar as maiores pra cima. Pra deixar essa pequena que eu mostrei embaixo. Aí ele tá mexendo aqui. Confesso que ele assistiu uns vídeos antes de instalar, né? Bom dia, né, popó? Não, bom dia. Não dá nem bom dia. Já viu isso? Deve chegar no lugar e não dá nem bom dia, popó, né? Essa é pra lá. Dois pra cá e um pra cá. Fomos mudar. Isso é pra botar lá, né? Aquele negócio. Parafusar. Aí coloca ali, ó. Pra poder encaixar ela lá, ó. Nós já teremos uma luminária aqui. Deixa ele ver aqui, gente. Depois eu volto, tá? Marisa, vai colocar aquela pecinha lá que eu falei pra vocês. Que é pra segurar a luminária, né? Pra a luminária não despencar do teto lá. Botou lá. Muito bem. Pecinho que vem nada já. Acho que eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. Que na própria luminária eu venho falando pra não usar lâmpada incandescente, tá? Tem que ser essas lâmpadas ali de leite. Pode ser aquelas normal não, ó. Tá bom? 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 Tem onde encaixar, hein? Tem. Tá vendo? O fio encaixa aqui, ó. Tu olhou se tem fita isolante? Tem. Tá, tu torou esse tamanho aí, coisa. Tá, tá cego. Ó, tem que abrir ali, ó. Tá vendo? Certo, seria com alicate. Mas o alicate, amor, falou que tá cego. Tá, tá cego. Tá, assim, tirando com a faquinha, uns poucos. Vai ser uma perninha aí, tem que fazer isso nessas outras tudinhas, tá bom? Depois eu volto com vocês. Ó, meninas, terminou aqui, ó. É isso que eu tava falando pra vocês, tá vendo? Cada pontinha dessas tem dois coisinhas, ó. Eu levo minha chave. Aqui. Leva, Du. Du, tá saindo pra essa escola. Escola não. Fazer um trabalho de escola. Né, Du? Meninas, ele tá fazendo isso aqui, ó. Juntou as três perninhas. Tá? Não é como eu falei lá no filme, não. Tá? É assim, ó. Vai juntar as três perninhas. Torcer. Pra depois encaixar nesses dois aqui, ó. Agora eu entendi, tá vendo? Aí vai encaixar nesses dois aqui, ó. Ó. Aí fica assim, ó. Duas perninhas também. Tá vendo? É assim. Gente, ele passou os fios lá dentro, ó. E tá emendando. Pra depois a gente enroscar a luminária. Tá vendo? Vai ficar bonita, meninas. Ó, aqui, ó. Meninas, ele já emendou ali, ó. Aí agora ele vai enroscar lá naquela pecinha que colocou. Ó. Vai ter que esconder os fios, né? Esses aí ficam lá de fora mesmo. Esconde só os outros. Os branquinhos escondem na carinha. Tá vendo? Ó. Vai ficar assim a luminária. E mesmo, pra ficar, mano. A gente tá colocando as lâmpadas aqui. Ó. Tô dando aqui as lâmpadas pro moço, tá? Aquela dali, ela ficou meio coisada do meio, viu? Meia torta, fila. Meia torta com moço. É. É o bocal. É assim mesmo. Ó, essa outra. Ah. Esses bocals, a gente... Aí, rosto, sempre entra torta. Muito difícil entrar reto, né? Mas, tipo assim, as de cá, a lâmpada parece que tá mais dentro, a de lá tá mais pra fora. Tá malo também. Pera aí, deixa eu pegar aqui, tá, gente? Aí, ó, fica assim, que é o trilhozinho, né? A gente vai ligar ali pra ver se vai precisar girar elas. Ou assim vai tá bom. É... Basta ela arrumar um pouco, mano. Não, essa daí não. Essas outras duas aí. Vou ligar. Ligue aí, meus irmãos. Vamos ver se deu certo a bagaça. Ó, menino! Claridade dessa cozinha, gente. Olha. Fazer vídeo de receitinha. Só o ouro, hein? Caramba! Olha só! Era isso que tava precisando aqui nessa cozinha. Luz. Ficou massa, não ficou novo? Ó. Apaga aí. Tá vendo como é que ele fica lá? Ó lá. Fica assim. Bom, meus amores, faltou energia. Bom dia. Então, eu me despeço daqui com vocês. Essa é a nossa nova luminária aqui da cozinha. Tá escura agora porque, como eu falei, acabou de faltar luz. E até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.